Menos de uma semana após o telescópio espacial James Webb estar pronto para a ciência, os primeiros relatos de descobertas de galáxias e distâncias recordes e, consequentemente, em tempos recordes apareceram em pré-impressões. Ainda mais notável, essas galáxias parecem ser tão massivas que desafiam nossa compreensão de como a estrutura se forma no universo. Agora, os dois primeiros desses relatórios passaram pela revisão obrigatória por pares e foram aceitos para publicação na revista científica Atistropesical Jornal Letters, comprovando a robustez do resultado. No entanto, os astrônomos ainda estão esperando pela evidência conclusiva, espectroscopia. Apenas cinco dias depois que o telescópio espacial James Webb iniciou suas observações científicas em julho, surgiram os primeiros relatos de galáxias que quebraram recordes. Ainda não em revistas científicas, mas no servidor de pré-impressão Archipo.org, onde os pesquisadores, ansiosos para publicar seus resultados, geralmente carregam seus manuscritos simultaneamente a submetê-los às revistas. Embora os artigos ainda não tivessem passado pelo processo de revisão por pares, tão crucial para a ciência, naturalmente, atraíram a atenção da mídia. Observações desafiam teorias e a razão não era apenas que o universo explorado havia crescido em tamanho. O que é mais intrigante é que as galáxias aparentemente estão hospedando muito mais estrelas do que pensávamos que seria possível. De fato, os próprios fundamentos de nossa compreensão de como as estruturas massivas se desenvolvem ao longo do tempo são desafiados. Do ponto de vista teórico, as massas observadas são bastante intrigantes, explica Charlotte Mason, professora associada do Cosmic Down Center, Down, em Copenhague. Esperávamos ter que pesquisar um volume muito, muito maior de espaço antes de encontrar essas grandes galáxias. A galáxia média simplesmente não deveria ter tido tempo para acumular tanta massa no curto, espaço de tempo entre o Big Bang e a hora em que os vemos. Mason é coautor de um dos dois primeiros artigos que agora foram aceitos para publicação. Este trabalho, liderado por Marco Castelano no INAFO Observatorio Astronômico de Roma, relata a detecção de várias galáxias distantes registradas. O relatório apareceu em pré-impressão simultaneamente com outro artigo, liderado por Juan Aydunu, MIT, que analisou o mesmo campo no céu e encontrou várias das mesmas galáxias. Um resultado bastante robusto conforme detalhado em um comunicado de imprensa recente do Cosmic Down Center. A técnica usada para determinar as distâncias é um método rápido, mas pouco confiável, que às vezes confunde galáxias mais próximas, ou mesmo estrelas locais, com outras muito distantes. Para confirmar a distância, cada galáxia deve ser acompanhada com espectroscopia mais demorada, onde o comprimento de onda exato de cada fóton é medido. Apesar da falta de espectroscopia, as distâncias de duas das galáxias, apelidadas de Glass Z10 e Glass Z12, parecem bastante inequívocas. E o fato de duas equipes diferentes, usando duas análises diferentes dos mesmos dados, terem encontrado a mesma distância, é reconfortante. Além disso, a análise realizada pela equipe de Naidu foi usada exatamente da mesma forma para uma galáxia um pouco menos distante, também observada com James Webb, o que foi recentemente confirmado espectroscopicamente por uma terceira equipe, liderada por a Lei Williams no Instituto de Astrofísica de Minnesota. Gabriel Brammer, professor associado da Dawn, participou dos estudos tanto da equipe Naidu quanto da equipe Williams. Ele também é o desenvolvedor do software usado para analisar os dados. Como é comum na astronomia, o software de Brammer está disponível publicamente e é uma ferramenta popular entre outros astrônomos. Usamos o mesmo software e análise para outra galáxia que é quase tão distante quanto o Glass Z10. Fiquei muito feliz em ver nosso resultado, confirmado espectroscopicamente. Isso demonstra a capacidade da análise e nos dá confiança de que o resultado inferido é bastante robusto, diz Brammer. Evolução inicial da galáxia Embora as grandes massas das galáxias sejam difíceis de conciliar com nossa compreensão atual da formação da estrutura, isso não significa necessariamente que precisaremos revisar o modelo padrão do universo. Várias explicações menos dramáticas, mas ainda assim interessantes, também estão em andamento. Sabemos muito pouco sobre as condições físicas do universo primitivo, diz Pascal Oech, segundo autor do artigo de Naidoo e professor associado da Dawn. Ao longo da maior parte da história do universo, as galáxias são surpreendentemente ineficientes na formação de estrelas. Talvez algum mecanismo ainda, desconhecido tenha permitido que as primeiras galáxias formassem estrelas mais rapidamente, ou estrelas mais brilhantes. Com a próxima espectroscopia, bem como observações de um futuro próximo que examinam volumes maiores de espaço, a verdadeira natureza dessas e outras galáxias misteriosas semelhantes será revelada em breve. Glass Z12 e Glass Z10 foram vistos no campo flanqueador do aglomerado, Uble Frontier Field Zabel 2744, um grupo de cerca de 500 galáxias, também conhecido como ACO 2744 e a Caixa de Pandora, localizado a aproximadamente 4 bilhões de anos-luz da Terra. As detecções foram feitas pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA barra ESA barra CSA como parte do Glass JWST Early Relias e Science Program e do Cosmic Evolution Early Relias e Science Survey, CES. Tudo o que vemos é, novo. O EBS está nos mostrando que existe um universo muito rico além do que imaginávamos, disse o Dr. Tomás Utreu, astrônomo da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Mais uma vez o universo nos surpreendeu. Essas primeiras galáxias são muito incomuns em muitos aspectos. Glass Z-12 e Glass Z-10 existiram 350 e 450 milhões de anos após o Big Bang, com desvios para o vermelho de aproximadamente 12,5 e 10,5, respectivamente, que futuras medições espectroscópicas com o EBA ajudarão a confirmar. O detentor do recorde anterior é uma galáxia chamada GNZ-11, que existiu 400 milhões de anos após o Big Bang e foi descoberta em 2016 pelo Telescópio Espacial Uble da NASA, ESE e pelo Observatório Keck. Com o EBA, ficamos surpresos ao encontrar a luz estelar mais distante que, alguém já havia visto, apenas alguns dias depois que o EBA divulgou seus primeiros dados, disse o Dr. Juan Aydou, astrônomo do Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics e do MIT. Embora as distâncias dessas fontes iniciais ainda precisem ser confirmadas com espectroscopia, seus brilhos extremos são um verdadeiro quebra-cabeça, desafiando nossa compreensão da formação de galáxias, acrescentou o Dr. Pascal Oech, astrônomo da Universidade de Genebra. As novas observações do EBA levam os astrônomos a um consenso de que um número incomum de galáxias no início do universo era muito mais brilhante do que o esperado. Nós descobrimos algo que é incrivelmente fascinante, disse o Dr. Gartlingworth, astrônomo da Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Essas galáxias teriam que ter começado a se unir talvez apenas 100 milhões de anos após o Big Bang. Ninguém esperava que a Idade das Trevas terminasse tão cedo. O Universo primordial teria apenas um centésimo de sua idade atual. É um pedaço de tempo no cosmos em evolução de 13,8 bilhões de anos. Glass Z12 e Glass Z10 têm muita luz, acrescentou o astrônomo. Uma opção é que eles poderiam ter sido muito massivos, com muitas estrelas de baixa massa, como as galáxias posteriores. Como alternativa, eles poderiam ser muito menos massivos, consistindo em muito menos estrelas extraordinariamente brilhantes. Conhecidas como estrelas da população terceiro. Elas seriam as primeiras estrelas a nascer, brilhando em temperaturas escaldantes e compostas apenas de hidrogênio e hélio primordiais. Só mais tarde as, estrelas produziriam elementos mais pesados em seus fornos de fusão nuclear. Nenhuma estrela primordial extremamente quente é vista no Universo local. De fato, a fonte mais distante é muito compacta e suas cores parecem indicar que sua população estelar é particularmente desprovida de elementos pesados e pode até conter algumas estrelas da população terceiro. Apenas os espectros web dirão, disse o Dr. Adriano Fontana, astrônomo do Instituto Nacional de Astrofísica da Itália. As estimativas atuais de distância de web para essas duas galáxias são baseadas na medição de suas cores infravermelhas. Eventualmente, medições de espectroscopia de acompanhamento mostrando como a luz foi esticada no Universo em expansão fornecerão verificação independente dessas medições de padrão cósmico. Os resultados aparecem em dois artigos no Astrofísica.